Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E mais uma vez eu venho aqui nesse processo de renovar o canal 3 pontos apresentando pra vocês mais um quadro novo já teve o abnerismo, já teve o eu duvido, teve o retorno dos 3 pontos quando a gente enfileira argumentos, jogadores, perguntas, questionamentos e agora eu apresento pra vocês o perguntas fáceis, respostas difíceis porque às vezes, dentro de uma perguntinha ingênua tá disfarçado uma grande resposta cheio de conceitos, cheio de filosofadas cheio de, enfim, de ensinamentos táticos, técnicos sobre o jogo então, às vezes, quando você vem no chat e pergunta assim e o Fernandinho vem? eu não faço a menor ideia, é uma resposta difícil mas quando você me pergunta e essa, inclusive, vai ser a primeira pergunta do vídeo Tiago, qual vai ser o seu time titular do Atlético pré-temporada? eu fico, cara, eu coço a cabeça eu penso três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes eu reflito, eu entendo que a pessoa não tá querendo me perguntar isso de verdade quer saber dos dois primeiros jogos, mas não a pessoa quer saber da temporada inteira e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre essas questões que, na teoria, são muito simples, mas na prática, não e vamos falar do time titular, cara vamos conversar sobre o time titular porque eu tenho uma opinião que é a seguinte quando você começa a temporada você não sabe o seu time titular e talvez quando você bata seis meses de temporada você continue não sabendo o seu time titular porque eu considero o time titular aquele time que marca o torcedor aquele time que fica gravado na memória, sabe? cara, esse aqui era o time titular esse aqui era do goleiro ao ponta esquerda os jogadores que me marcaram ao longo daquela temporada pode ser uma temporada de título, por exemplo, como foi em 2019 foi uma temporada de não título, como foi, sei lá, em 2004 ou uma temporada péssima, como foi em 2011, sabe? mas mesmo assim, o futebol brasileiro tem uma questão de... cara, existem muitos fatores que potencializam a mudança durante 10, 11 meses que é uma temporada, né? então, por exemplo, a gente vai ter muita lesão a gente pode perder um jogador de maneira séria tem suspensão, tem concorrência eu vejo o elenco do Atlético muito equilibrado quem vai terminar a temporada como titular? Babi ou Kaiser? Não sei não sei mesmo quem vai terminar a temporada titular? Kelvin ou Marcinho? Também não sei sabe? algum garoto pode invadir o time aí e surpreender todo mundo como foi o Christian no passado? pode, óbvio que pode então, existem fatores assim que eu acho que a gente se ferra mais ainda tentando levar tudo em consideração, né? porque, por exemplo pode chegar uma proposta da Arábia e levar o Nicão então, não tem como saber como vai ser o time titular ao longo de toda a temporada mas, mais ainda e mais importante do que isso tudo que eu falei até agora montar um time é parte de um processo porque, cara, quando você escala um time, sei lá, no FIFA você pode escalar seus 11 jogadores favoritos quando você escala um time no FM você pode escalar os seus 11 jogadores favoritos mas, na vida real, no futebol cara, quando quando começou a temporada passada parecia tudo muito óbvio Carlos Eduardo entra no lugar do do Rony, que saiu o Bissoli entra no lugar do Marco Ruben o Eric substituiu o Bruno e o resto tá ali o resto a gente vai se virando bem mas não é assim, cara não é assim primeiro de tudo acho que a gente tem que entender momento momento que faz tudo parte de um contexto, né? a gente vai conversar sobre contexto já estão até me debochando ah, Thiago, contexto, contexto, contexto mas tudo é contexto no futebol não dá pra avaliar nada sem contexto então, beleza momento, vamos lá o Atlético, por exemplo de 2018 pra 2019 vinha numa temporada boa temporada de título o momento tava bom não ia perder vários jogadores então era muito mais fácil você fazer uma substituição tipo sai o Pablo entra o Marco Ruben sai o Sereno entra o Rony é mais natural que as coisas acontecem o clima tá melhor o momento com a torcida tá melhor no momento do treinador tá melhor o treinador tá mais calmo tem mais respaldo pra fazer certas mudanças sabe? então acredito que a gente precisa entender os momentos dos jogadores porque, por exemplo o Carlos Eduardo é um bom jogador muito bom jogador mas ele começou a temporada de maneira oscilante pra não falar coisa pior o Bissola é um jovem um jovem de muito potencial mas é um jovem vai substituir um dos principais atacantes da América sabe? então acho que o momento de cada atleta mesmo sendo atletas às vezes igualmente bons ou igualmente medianos sabe? tendo o mesmo nível às vezes eles não conseguem entrar por questão de momento tem a questão de característica também por exemplo o Eric ótimo jogador ótimo jogador acho muito bom mas cara como ele ia substituir o Bruno? são jogadores extremamente diferentes mas isso não significa que o Bruno é bom e o Eric é ruim isso significa que o Eric é diferente do Bruno então precisa ter um encaixe com os jogadores que permaneceram na equipe titular vou dar um exemplo atual do que eu venho pensando muito sobre o Atlético titular ano passado na melhor fase do Atlético na temporada o Jonathan foi nosso lateral direito então ele tinha um movimento que ele era lateral direito quando o time se defendia mas quando o time atacava ele fazia isso aqui ele ia para o meio campo sabe? aí o Carlos Eduardo ficava no corredor de um lado o Abner do outro é o meio campo acabava sendo o Jonathan Christian e Canezinho cara o Kelvin pode fazer esse movimento? em algum momento até pode mas quem está mais preparado para fazer esse movimento? o Kelvin que é um lateral de corredor um lateral de chegar ao fundo ou o Eric que é um meio campista que já jogou muito de lateral a partir da sua formação também foi de lateral sabe? eu fico pensando nisso será que é um cara que vai ocupar ali o meio campo e fazer com que o time mantenha uma estrutura tática? porque a estrutura tática não é um 4-4-2 ou um 4-3-3 apenas é um 4-4-2 atacando é um 4-3-3 defendendo é um 4-5 um sei lá fazendo o que o time não tem o mesmo esquema tático eu acho que manter a estrutura é algo muito muito importante pelo menos nesse comecinho de temporada então pelo menos eu deixo eu deixo o Eric na lateral levando esse argumento em consideração sabe? aí outra questão que eu acho que a gente pode levantar pô tem um jogador que vai começar a temporada melhor sei lá se o Jadson começa a temporada arrebentando esse jogador vai naturalmente tirar a vaga de um cara que vem de 6 meses muito bem por exemplo o Nicão tô dando exemplo assim não tô achando que o Nicão vai sair do time ou que o Jadson vai entrar no time se o Babi começa metendo gol pra caramba ele vai já tomar o lugar do Kaiser que vem numa constância vestindo a camisa do Atlético muito maior é difícil pra se pensar é difícil então por isso que em vários momentos o autor ele falou o seguinte não existe time titular e não existe time reserva em algum momento vai ser mais interessante escalar o time dessa maneira em outro momento vai ser mais interessante escalar o time dessa maneira em algum momento vai ser melhor botar um jogador outro jogador por isso que a gente tem que ter ali no elenco 17, 18 jogadores prontos pra entrar e dar uma resposta eu acho que hoje o Atlético se aproxima disso porque vamos lá eu acho que pensando em time reserva não vou nem falar do titular a gente tem um goleiro muito bom o Jandre a gente tem um lateral bom que é Alvin ou Marcinho a gente tem uma dupla de zaga boa Aguilar Lucas Halter Zé Ivaldo e a gente tem o Nicolas na esquerda então aí são 5 jogadores que são capazes de entrar no time do titular pensando no meio campo a gente tem o Christian Cittadini eu acho que são peças ali que podem entrar e ajudar em qualquer contexto a gente tem o Reinaldo mais à frente que é um moleque que eu acho que deu um retorno legal a gente tem Babi Kaiser sabe eu estou falando de jogadores mais prontos que chegaram a dar uma resposta na equipe profissional até mesmo o Vitinho então o Atlético hoje para fazer uma mudança tática tem ferramentas tem ferramentas porque num jogo não pode botar o Abner na lateral e o outro pode botar ele no meio fazendo uma dupla ali com o Nicolas então eu estou fazendo muito esse vídeo cara para desprender essa questão de time titular fixo é bom você conhecer seus 11 principais jogadores eu acho que mostra que o time está numa fase evoluída da temporada e até de um amadurecimento próprio mesmo mas eu acredito também que a gente precisa levar em consideração que esse amadurecimento só acontece jogando esse amadurecimento só acontece com o tempo vão acontecer vários testes só pensa a quantidade de jogadores que foi titular pelo Atlético na última temporada Jorginho Geovânio Ravanelli porra vários e vários e vários o Pronto Bambu Rony Marquinhos Gabriel sabe jogadores que não estão mais no clube jogadores que em algum momento pareciam que iam ficar e acabaram não ficando sabe então o que eu quero trazer para vocês é vamos vamos parar com isso cara mas respondendo porque eu não quero fazer uma pergunta e não responder Tiago qual o seu time titular pré-temporada acho que no gol é Santos não tem muita dúvida como eu expliquei eu começaria a temporada com o Eric mudei de ideia repensei refleti acho que para manter a estrutura tática do time que terminou a temporada é legal você ter o Eric ali dupla de zaga Tiago Heleno que para mim é absoluto 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 e o Pedro Henrique que é um jogador que por enquanto é o titular mas pode ser uma posição que tem alguma mudança dependendo da temporada do Halter dependendo da temporada do Zé do Aguilar não vejo o Pedro Henrique tão absoluto mas nesse começo é sim um titular na lateral esquerda o Abner que para mim é outro titular absoluto meio campo não vejo o Richard saindo no primeiro momento eu sei que é uma questão muito forte da torcida ver uma dupla de volantes com mais mobilidade de Eric Christian Cittadini Eric Cittadini Christian então acho que pode ser algo que vai se aprimorando vai amadurecendo ao longo da temporada como a gente falou ao longo de todo o vídeo mas em um primeiro momento o Richard permanece ao lado do Christian é minha opção é minha opção não sei se o Christian vai ser titular pode ser o Cittadini pode ser o Cittadini jogando por ali mas vejo o Christian um cara que vem numa pegada muito boa para ser um jogador que a gente precisa um jogador de mais domínio de jogo um jogador que consegue achar espaços consegue tirar o time da pressão então quero manter o Christian titular o bom Carlos Eduardo de um lado o bom Fernando Canezinho do outro jogadores diferentes o Canezinho mais construtor acaba virando um meia quando o time ataque o Carlos Eduardo um cara de drible um cara de um contra um um cara mais contundente e armando as jogadas Nicão nosso protagonista aí para terminar cara na frente eu acho que vai ser uma disputa muito legal ao longo de toda a temporada em alguns momentos eles podem até jogar juntos mas esse Babi e não meu atacante é o Renato Kaiser mas ele concorre com o Babi mas aí eu vejo esse time em algum momento eu poderia botar o Abner no lugar do Canezinho ali como meia esquerda e botar o Nicolas de titular mesma coisa na direita pode ser o Eric com o Marcinho como um ponta direita que é um cara que tem uma característica de atacar o fundo muito maior você pode ter um meio campo como eu falei com dois volantes mais mobilidade você pode ter um atacante um ataque com dois atacantes você pode jogar com três zagueiros eu vejo o Atlético hoje como muitas possibilidades muitas ferramentas para montar um time que possa entregar de várias maneiras entende? então queria trazer essa discussão para vocês como eu falei perguntas simples que poderia ser só eu passando a escalação mas não tem que ter uma explanação tem que ter uma explicação tem que ter um entendimento que o time vai amadurecendo ao longo da temporada que o time vai melhorando ao longo da temporada que algumas soluções vão sendo achadas ao longo da temporada por exemplo o Atlético sofreu em 2019 quase inteiro para montar seu meio campo até que surgiu um Cittadini que conseguiu se entender muito bem ali com o Wellington se entender muito bem com o Bruno sabe? então acho que é uma questão para a gente entender todo esse processo que vai sendo formado uma equipe de futebol beleza rapaziada? acho que é isso gostei do primeiro vídeo queria trazer essa discussão porque abre os olhos mas abre um leque assim de visão também por cara no jogo passado a gente jogou daquela maneira mas acho que contra esse adversário mais fechado talvez ter o Abner mais a frente faça sentido ou ter o Carlos Eduardo de camisa 9 ou ter o Vitinho como titular enfim acho que a gente não precisa levar nada nada na vida como certeza absoluta afinal a vida é feita de processo e os processos mudam beleza? tamo junto rapaziada